Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Quando a pessoa sonha com uma árvore, porém, essa é uma árvore de ervas, uma árvore que você tira a erva para preparar algum tipo de alimento, ou até mesmo uma bebida quente, a pessoa deve estar presa, ou até mesmo preso, em um certo tipo de decisão. Sonhar com uma árvore frutífera pode indicar que alguma pessoa foi gentil com a pessoa que sonhou, a tal ponto que a pessoa que sonhou, ela está desconfiando de toda essa gentileza. Se a folha de uma árvore foi o grande destaque do sonho, saber que isso representa que a pessoa está controlando as suas emoções, simplesmente quando ela está perto de certas pessoas. Folhas verdes quando são avistadas em sonho, isso representa o estado da pessoa em ligar para o que os outros pensam sobre ela. Se folhas secas foram avistadas em sonho, isso representa o oposto. Ou seja, as opiniões alheias, elas possuem um grande impacto para a pessoa que sonhou. As opiniões das pessoas, elas estão influenciando muito a vida da pessoa, como se ela não tivesse mais um certo tipo de capacidade, uma capacidade de guiar a sua própria vida. Lembre-se que a grande maioria das pessoas, elas irão criticar você o tempo todo, irão querer te dar o passo a passo certeiro, para você alcançar o sucesso e parar de ter fracasso, como se a vida delas fosse um belo exemplo, um exemplo a ser seguido. No popular seria mais ou menos o sujo falando do mal lavado. Preste atenção em quem te ensina, em quem te dá dicas sobre as coisas que acontecem durante todo o seu cotidiano. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Tchau.